Música Agora a gente parou aqui rapidinho pra mostrar pra vocês um dos lugares que eu mais amo aqui de Belmonte Né filha? Você gosta daqui também? Senta aqui, olha É pra comer Senta aqui, pode sentar nessa cadeirinha Um dia a gente pode vir aqui lanchar aqui Você quer um dia lanchar aqui? É, eu tô com muita fome agora Você tá com fome agora? Olha só essa vista, gente Olha que engraçado Tem essas duas cadeiras aqui, tá vendo? Que é pra gente contemplar Essa vista Falando em contemplar, né? Aqui o que a gente mais tem é lugar pra gente poder Vê e respirar esse ar puro Olha que delícia A gente tá aqui Então me dá um beijo primeiro Vamos O que? É muito perigoso É muito perigoso, não é? Me dá a mão, filha Me dá a mãozinha É um lugar Vem cá, meu amor É um lugar super legal Que dá pra fazer uns exercícios físicos Aqui, tá vendo? Olha Ai, que delícia É um tesouro E eu mostro mais pra vocês, tá? Dessa maravilha Olha aqui Tô explorando cada vez mais Ah, teve um comentário Que uma pessoa perguntou Quando eu fiz o vídeo de ontem, né? Se você não viu o vídeo de ontem Vou deixar aqui em cima Que é respirando esse ar puro Eu gravei lá de dentro Do castelo de Belmonte E teve gente que me perguntou Pra eu fazer o tour, né? Do castelo e de Belmonte E pode ter a certeza Que eu tava fazendo isso ontem Tava gravando tudinho pra vocês Não, mas eu vou segurar aqui Nesse perninho Pode Ai, eu vou fugir? Vamos fugir, então Então se inscreva no canal, tá bom? Se você não for inscrito Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Não, fica aí, Fernanda Eu vou lá sozinha Olha o castelo ali Olha, olha Ali, olha Olha o castelo Não, foi nada Stop 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 Olha o castelo Olha o castelo Olha o castelo Olha o castelo